Agradeço por esse novo dia. Agradeço pelos pequenos e grandes dons que colocaste em nosso caminho a cada instante dessa jornada. Agradeço pela luz, pelo alimento, pela água, pelo trabalho, por esse teto, pela beleza de tuas criaturas, pelo milagre da vida, pela inocência das crianças, pelo gesto amigo, pelo amor que nos sustenta e protege. Agradeço pela surpresa de tua presença em cada ser, pelo teu perdão que nos faz crescer e pela alegria de ser útil, servindo a humanidades que nos cercam. Que no dia de hoje possamos nos tornar melhores. Abençoa, Senhor, o nosso dia, nossos corpos, os nossos familiares e amigos. Amém. Nós vamos fazer uma meditação agora que trabalha duas palavras preciosas para o buscador da espiritualidade, do significado maior dessa vida. Transformação e humildade. Nós vamos trabalhar uma coisa tão difícil do ser humano, uma real transformação, mas focados naquela que é a maior virtude do ser humano, que é a humildade. Assim dizem os caminhos espirituais, seja qual for, todos falam a mesma coisa. Nossos mestres sempre mostraram a força da humildade. A gente vai respirar com a coluna reta, receptivos, sentindo o quanto somos pequenos diante da existência. A transformação só vem na hora que o ego é abandonado. Nós vamos trabalhar esses minutos agora em função de abandonar esse ego. Nada melhor do que a postura humilde. Por que precisamos ser famosos, conhecidos, realizados, competir, ganhar dos demais? Por quê? Quem foi que inventou essa história? Quanto mais exigimos da vida, menos felizes e menos transformados saímos dela. Por isso é importante agora a gente respirar bem profundo e retomar essa humildade de quem tem um corpo físico frágil, pequeno, um entre bilhões de seres humanos, que nasce e morre nesse mundo, que tem validade. Reconhecer isso, reconhecer de onde vem a força maior. Nós só existimos quando abandonamos o nosso ego e deixamos a luz de Deus tomar conta. Uma luz magnânima, uma luz amorosa, uma luz de nós substituindo o eu. Nós vamos fazer respirações bem profundas agora. Agora você inspira bem profundo e expira bem profundo. A gente vai fazer ainda mais leve e profundo, é lento e profundo. Inspira. Pausa. Expira. De novo, inspira. Expira. Mantenha esse ritmo, os olhos fechados. Tudo aquilo que a gente achava que era, é descartado agora. Voltamos à nossa condição original de filhos do pai e da mãe maior. Chamamos Deus. Vamos fazer agora três vocalizações bem longas, Anu, que é um grande mantra para resgatar a humildade, virtude tão valiosa. Vamos juntos. Anu, 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 Anu. E voltamos a respirar mais profundo. Os olhos fechados, preparando agora para um momento de silêncio total, na qual vamos deixar a transformação acontecer, que seja toda em nome da luz. Agora. Muito bom. A gente se prepara para ir retornando, sentindo, né, quanta essa humildade ajuda numa transformação maior. Menos demandas e mais agradecimentos. E assim, a gente vai preparando para encerrar, abrindo os olhos bem lentamente. Obrigado. Meditação num. Que seja a luz. A luz. A luz. O que foi que a gente vai encontrar? A luz. A luz. Legenda Adriana Zanotto